E aí pessoal do canal aí ó, essa aqui é uma vinte tá, ó, uma vinte que eu finalizei aí, ó, bem feitinho, deixa eu abrir ela aqui pra vocês dar uma olhada, ó, a vinte muito top aí, vou tá entregando pro cliente aí, daqui a pouquinho o cliente vai tá chegando aí, eu vou, vou passar pra ele, tá? Olha, top mesmo, acabamentinha, essa eu não postei no canal aí não, é, eu fiz ela daqui uns 4, 5 dias aí ou mais, e aí já era pra eu ter postado, aí o cliente vai vir buscar aí, eu já vou, já lembrei de postar ela aí, vou tá começando uma segunda-feira aí, Uma dinóxida ruxa aí que eu tô prometendo no canal aí, eu vou tá mostrando pra vocês aí, ela pronta, beleza? Ó, então na filé E aí pessoal, compartilha aí, dê o like aí, tá? Fortalecer o canal aí, que nós estamos precisando, começando agora aí no canal, somos novos aí, tem muitas coisas aí, ideia aí que eu vou tá colocando no canal aí, vou tá ensinando o que se dá, vou tá fazendo personalização de coronha aí, tá? E vou tá ensinando várias coisas aí, vou tá fazendo umas coronhas em micarta aí, em resina, e aí eu vou, eu tenho muita ideia aí pra tá passando aí pro pessoal aí do canal Só que dá um fortalece no joinha aí, né, que tem muita gente que tá olhando aí e não tá dando um joinha aí, mas dá uma força pra nós aí no joinha aí, no like aí E qualquer dúvida, pede pra gente, a gente tira as dúvidas aí, beleza? Então eu espero que vocês colaborem com nós aí, no canal aí, que temos bastante ideia aí pra gente tá passando aí Tem um passo a passo também que eu vou tá fazendo aí, vou tá adquirindo uma câmera boa aí pra não fazer um passo a passo, beleza? E essa 20 aqui, ela é um cano original de 75, na verdade ela é um pouquinho maior que a original, ela é 75 Cano muito top, cara, que eu tenho aí Isso aqui é um calibrador, fica boa demais, gente, não vai dar tempo de eu mostrar atirando com ela, agrupamento dela aí, mas eu já testei